O programa do governo quer incentivar a participação de pessoas e empresas na recuperação da infraestrutura das escolas da rede pública estadual. A adesão ao Escola Melhor Sociedade Melhor não é obrigatória. A decisão é da própria comunidade escolar de cada instituição. Os professores de escolas e empresas colaboradoras assinaram um documento que firma a parceria. De início, o programa conta com o apoio de oito empresas que se comprometem a recuperar prédios escolares. A escola tem que querer, reúne o seu conselho onde há representantes de pais, de alunos, de professores, debate o que é o programa e se a comunidade quiser, ela adere ao programa. E a partir daí, então, nós vamos buscar viabilizar as parcerias necessárias para que as demandas da escola, tanto no que diz respeito a obras, investimentos em melhoria da infraestrutura, como equipamentos, serviços necessários, das quais a escola esteja carente, possam ser viabilizados. O último enxete também recebeu água, né? Então, tudo que nós tínhamos de valor, o próprio prédio da escola, estragou muita coisa, né? Então, a luta do secretário já faz muito tempo de nos ajudar lá na ilha, né? Até porque, como ele disse, são crianças muito carentes, né? De acordo com a Secretaria da Educação, somente em 2015, foram investidos mais de 112 milhões de reais em obras nas escolas. O governador destacou a antiguidade de alguns prédios, que precisam ser recuperados. Tem escolas aí que tem mais de 100 anos, muito mais de 100 anos, né? Mas que é uma nova caminhada, e uma grande campanha em favor das nossas escolas. Qualquer pessoa pode contribuir para a melhoria das escolas. E as instituições de ensino que queiram aderir ao programa Escola Melhor, Sociedade Melhor, podem buscar informações no site da Seduc. Então, por favor,après aí vamos lá. E tá Pearl Erik... Eu tomei, hein? Até a cejota já se vê mais de 10 anos. E agora é só o dia преступo aqui.